Oi, oi amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Olha a delícia de bolinho que eu vou te ensinar a preparar hoje. Gente, são deliciosos, fáceis de fazer, econômicos e lindos para o café da tarde da mamãe aí. Afinal, hoje é dia das mães. Um beijo a todas as mães que estão aqui no canal, as mães do pessoal que me segue e as mães do mundo inteiro. Gente, olha a fofura! Vem fazer comigo! A gente vai começar batendo aqui dois ovos até ficarem bem batidos. Em seguida, vamos adicionar uma xícara de açúcar. É tão simples que pode ser feito à mão. Em seguida, juntamos aqui um quarto de xícara de óleo. Misturamos levemente. Juntamos uma colher de chá de essência de baunilha e uma xícara de farinha de trigo peneirada. Agora, a gente vai misturar isso tudo muito bem até ficar bem homogêneo e depois juntamos três colheres de sopa de leite. Para finalizar, uma colher de chá de fermento para bolo. Agora, gente, eu vou separar um pouquinho dessa massa aqui para fazer o enfeite do nosso bolinho. É assim, eu coloquei aqui duas colheres da massinha que vai ser utilizada para decoração, uma colher de chá de cacau e uma colher de sopa de leite. Aqui eu misturei bem. E como eu quero o desenho bem pretinho, vou adicionar um pouquinho mais de cacau. Fica a seu critério, tá? Nós vamos utilizar esse preparo aqui para enfeitar. Coloquei num saquinho e aí é só preparar o cupcake que é uma delícia. Coloquei aqui nas forminhas. Utilizo a massa escura para fazer a decoração. Essa parte é muito divertida. É a parte que eu mais gosto. Pode ser feito no forno ou na máquina de cupcake, tá? Utilize a criatividade aí e depois que colocar a massinha é só fazer o detalhe com o palitinho e despalitar o dente. Olha que coisa mais linda. Parece que deu muito trabalho, né? Mas não dá trabalho nenhum. Aí é só utilizar a criatividade. Sai cada desenho que vocês não podem imaginar. Esperem assar. O resultado vai ser este daqui. A coisa mais linda do mundo. Fiz o mesmo com o restante da massa. Aqui renderam 14 cupcakes pequenos, tá? Dependendo do tamanho do cupcake vai render mais ou menos. E fica muito fofinho, muito saboroso. Ótimo aí para tomar café com as mães. Ou ainda para fazer, vender, lucrar muito. Fazer para a criançada. Levar de lanche agora que a escola voltou. Não deixa de preparar. Me marca lá no Instagram quando fizer. Beijos e até o próximo vídeo. Tenham um ótimo dia.